Pô, bota fogo, pipoqueiro dos infernos, time mais pipoqueiro que tem na face da terra, eu tô feliz aqui porque o Corinthians ganhou de 2x1 de virada lá no barradão, vamos buscar pré-alimentadores e era só ganhar do Cuiabá, do Cuiabá desgraça, é o Cuiabá, não é o Cuiabá e é, seus animais, seus animais, meu cartola tudo com os jogadores de vocês, vocês arrebentaram com o meu cartola e ressuscitaram o Palmeiras, vocês ressuscitaram o Palmeiras nesse momento, Adão Ferreira, já tá saindo da casa dele, que aquele pentagrama na mão ele vai arriscar, ele vai arriscar lá no chão, ele vai ficar arriscando a noite inteira, foi igual o Palmeiras, 30 finalização, não fizeram um gol, e eles tem um pacto, o pacto dos caras tá vivo, irmão, bota fogo do céu, desgraça, 4 pontos agora, é 4 pontos, irmão, tem confronto direto com esses caras ainda, eu não tô acreditando, irmão, não tô acreditando, não é possível, que os caras conseguiram ganhar do Cuiabá dentro de casa, de pipoqueiro.